Esse é o DJ BH, maestro de verdade, hein Um forte abraço, ae meus mano, já chegou o fim do ano E a nave tá na garagem, coberta só esperando Eu jogar o jet no engate, sair cortando a cidade Em busca de novidades, em busca de novidades Três meia cinco é um ano, trezentos foi trabalhando Agora chegou a hora de nós colocar pocando Agora chegou a hora de nós colocar pocando Agora chegou a hora de nós colocar pocando Jogar na cara dos picos, recalcados e rostidos Segura o nosso progresso, encalado nós foi subindo E agora eu vou barulhar, melhor aturar que surtar Que toda sua inveja não fez o carro parar Que todo seu ouro coro não fez a planta secar Que toda sua inveja não fez o bom de pagar Então vai, estoga o xandão, joga o champanhe pro alto E se acabar a garrafa, tem mais vinte lá no carro Então vai, estoga o xandão, joga o xandão Esse é o DJ BH, maestro de verdade, hein? E aí Godoy Splod Funk, tá lançando só pedrada Um forte abraço, ae meus mano Já chegou o fim do ano E a nave tá na garagem Coberta só esperando E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já! Godoy Splod Funk, tudo em um só canal E aí? E aí? E aí?